Eu sou o Rodrigo Adelmo do Braçom do Orcudo, é me sendo do carai, porra! Eu não morri, eu tô aqui braçom deformado, sou bonor horrorosa, ADR de cavalo, paraíba deformado! Porra, eu sou a destruição, eu me lembro sempre de Milone, eu fico irado, como é que Milone fala mal disso, boy? Olha, olha, meu irmão, boy, eu era um tripa-seco, um fango, Milone! Meu irmão tem que acabar com a raça de Milone, boy! Milone! Vou te pegar, Milone! Eu tenho que pegar Milone, cara, olha, bola horrorosa, eu só dei formado, eu gosto de Milone! Milone, não tem, boy! Para de fumar, caralho! Já? Já! Milone! Caralho, Milone! Eu ainda te pego, cara! Eu ainda te pego, Milone! Eu vou te pegar, cara! Vou pegar Milone do YouTube! Milone! Vou te pegar, cara! Vou estraçalhar você, a galera pensa que é brincadeira, doido! Eu vou te pegar, Milone, eu vou te... Thunder, Thunder, Thunder quieto, caralho! Samurai X e o caralho! E-mãe! Vou procurar Milone aqui, eu ainda acho... Vou pegar Milone com o meu facão, boy! Aparece, Milone! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!